Muito massa, show dos Titãs, agora ao vivo que acabou de rolar aqui no Multishow, porra, né? Os caras 31 anos de banda de sucesso de rock, é difícil não ter um hit. A banda singular na sua pluralidade é o Titãs, cara. Pois é, o que eu achei mais legal é que antes da transmissão começar, eu dei uma volta ali pelo lugar aqui do festival e o público que tava ali, porra, se tinha alguém com 31 anos era o vovô da galera, porque era todo mundo muito novo. Mas ao mesmo tempo, assim, o repertório do Titãs, que só tinha hit, só tinha clássico, conversou muito bem com todo mundo, né? Acho que é aquilo que o Paulo falou na entrevista contigo, que as músicas já viraram atemporais, elas são atuais até hoje. Transcenderam isso. Olha, quem tá lá, acabou de sair do palco, meu Deus, gente, olha, quem é essa pessoa? Destruiu na bateria, destruiu na apresentação, destruindo em tudo, vai lá, brilha, Dedé. Ah, meus lindos, meu power trio preferido são vocês hoje, viu? Galera, foi muito, muito, muito emocionante tocar aqui no Circuito Banco do Brasil. Minha banda Scratcho ganhou o som pra todos lá e a gente teve essa chance. Quem sabe um dia a gente não vira uma banda tipo o Titãs, assim, com 30 anos de história e um monte de hit também, né, pra desfilar nos shows. Foi demais e ainda deu tempo de eu correr aqui e aproveitar também o show do Distante, que eu não sou boba nem nada, não sei nem qual foi a música que eu gostei mais. Bichos Escrotos, agora que terminou, Marvin é uma das minhas preferidas. Flores, é muito hit, realmente, como vocês disseram. Mas, ó, retoma o teu fôlego aí, que hoje ainda tem muito mais. Circuito Banco do Brasil, tudo no mesmo circuito, só falta você. Meu Deus do céu, olha, tá só na metade essa noite e eu já tô assim, ó, ha, temos, sabe? Que energia, que showsaço, parabéns, galera, estamos aqui com o Titãs no estúdio, agora vamos conseguir nos entender, porque aquele momento tava meio, ninguém entendia nada, mas a gente vai poder ter um papo gostoso aqui. Parabéns, e vocês, ah, vocês fizeram, vocês fizeram o que vocês fazem de melhor, né, Nadia? Muito obrigado. Também a gente só sabe isso, a gente não sabe muita coisa. Mentira, você é um bom ator. Não vem, não. Brincadeira, brincadeira. Todos têm múltiplos talentos, na verdade, né? Não, não só tá assim, mas sabe aquela hora, tem um palco na frente do outro, é legal porque a gente ouve o outro show, só que aí a gente não consegue conversar, a gente tem que curtir, é muito legal. Enquanto acontece um show, para um show, o outro se assiste, né? Agora, antes do show, Paulo, você tava falando que de algumas músicas de vocês que continuam atuais, apesar de terem sido escritas há mais de 20, 30 anos. E eu notei mais cedo, quando eu dei uma volta aí, que o público que tá aí é todo mais novo também, mas tava lá pulando, cantando. Como é que vocês veem essa renovação do público de vocês? O Brito comentou isso quando cantou Desordem, não foi, Brito? Não, eu acho que é bacana, mas eu não sou daqueles caras que... Eu tenho 54 anos, eu não acho que eu tenha que fingir que eu tenho 20, nem 15. Meu filho tem 14. Eu tenho 54 anos, com muito orgulho, uma história. E tem coisas que eu converso com meu filho e falo assim, porra, você não tá entendendo. Eu vou te falar, vou te explicar e sei algumas coisas que ele não sabe, ele sabe outras que eu não sei. E hoje eu senti algo parecido, bacana, uma atenção interessante, entendeu? Que eu gosto, eu gosto desse desafio, dessa coisa. E quando eles conhecem, óbvio que fica tudo mais fácil, né? Tipo, Epitáfia é uma música mais recente nossa. Mas a gente tem muita coisa interessante que eu acho que essa geração mais nova não conhece. E que talvez venha a conhecer, talvez não. Mas eu espero que sim, porque acho que faz parte da música popular brasileira, que tem muita coisa bacana, interessante, que deve ser levada em consideração. E com todo esse tempo de estrada, né? Mais de 30 anos, quando vocês lançam uma música nova, vocês conseguem prever qual vai ser a reação do público? Tem, depois de toda essa cancha aí? Na verdade, é difícil lançar uma música nova, assim. A gente, tanto que a gente agora tem o nosso projeto, o nosso show, que a gente, claro, não fez aqui no pessoal. Titãs Inédito. A gente tá tocando a primeira parte, 10 músicas que vão ser... A gente vai gravar depois no CD, provavelmente em 2014, no começo do ano. Então é uma maneira da gente colocar o público que vai lá, que conhece tantas músicas, os Titãs, pra ouvirem o que a gente tá fazendo. Então a gente toca 10 músicas. Na sequência, o público já vai lá sabendo que eles vão ouvir letras novas, arranjos diferentes, melodias, tudo novo. Isso é muito interessante. Agora, num festival desse, realmente a gente optou por contar um pouco da nossa história, assim. Acho que num festival onde mistura vários públicos, né? Tem bandas de diferentes gerações e tudo mais. E eu acho que isso que é legal. E esse esquema todo do Titãs Inédito, de vocês mostrarem músicas novas no palco, acho que inverte um pouco o cronograma normal, né? Que é fazer a música no estúdio, pra depois trabalhar em cima dela ao vivo. Vocês acham que essas músicas novas já vão chegar no disco, de repente, mais bem entrosadas por causa disso? Sem dúvida. O mais legal disso, testar músicas novas no palco, é que quando você grava um disco sem fazer isso, depois que você grava o disco, você sabe como é que é isso. Você começa a descobrir na excursão, na turnê, coisas que você podia ter ido além. Então, é legal que a gente realmente tá indo fundo nessas músicas, sabe? Trabalhando em estúdio, testa no palco. Testar no palco não é só como as pessoas podem pensar, testar a reação do público, ver se o público gosta ou não gosta. Não é isso. É testar entre a gente mesmo, se aquela música funciona, pela nossa satisfação de estar tocando, sabe? Hoje a gente testou o chapéu do branco e eu tô vendo que ficou lindo. A gente tá vendo aqui atrás da nossa tela um pedacinho do show. Tem imagens incríveis. O chapéu do branco já foi aprovado. Foi aprovado. A única coisa certa pro próximo disco é o chapéu do branco. Vai estar na capa. E, pô, assim, com tanta gente, né, tendo que criar junto, em que momento vocês dão um fim? Porque nesse processo todo, se tu não tiver um controle, a música, ela meio que não acaba nunca de ser criada, né? Ela é uma obra aberta a de infinito. Ela praticamente é, porque também ela vai se transformando. Depois que a gente gravar, por exemplo, ela nos shows, em relação às novas e às antigas, que vão entrar no repertório de um show, elas vão se modificando na turnê, vão pegando um outro jeito. Esse processo, eu acho que não para exatamente, entendeu? Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que as canções, elas acontecem, elas vão até um lugar. Você tem que dizer uma coisa, você vai descobrindo e uma hora você diz. Se você não disse nada, ela não presta, entendeu? Então, ela acontece e quando ela acontecer, você sabe que é hora de gravar, que você não pode mais mexer. E eu acho que a gente sempre teve essa intuição. Eu discordo, desculpa, eu discordo, porque eu acho que até hoje... Vocês entenderam que a gente está junto há 30 anos? Que eu nunca concordo com o outro. Essa é a forma. Isso aqui é um bom casamento. Música de 86, a gente regravou agora o Cabeça de Dinossauro, com espírito e basicamente o que é. Mas existe sempre uma coisa nova. A tua vivência vem para os arranjos, vem para o palco. Isso que eu quis dizer, entendeu? Vamos discutir isso lá no Camarim. Não, existe uma... É uma demonstração. 31 anos que é assim. É uma demonstração de como é o nosso processo criativo. Então, você imagina 12, 14 canções. A gente se fortalece muito com uma discussão interna intensa de para onde a música vai, se a música está em sintética, se ela está dizendo, se não está, se essa é a melhor que aquela. Se chegou ou não. Exatamente, se chegou ao fim, a um bom termo ou não. De repente, era uma boa ideia, mas a gente não conseguiu dar o recado. Então, não está tão boa quanto o outro. Que músicas, peneirar, quantas músicas vai ter. Então, é um processo intenso que acho que é o que a gente mais gosta de fazer. São os discos, trabalhar material novo. E hoje a gente desfilou, logicamente, um patrimônio de hits. Catálogo intenso. Que é de 30 anos de estrada. 31, né? 31, pois é. Está escondendo a idade? Ele sempre discorda de mim. Mas o que ela faz isso? Funciona a idade, não funciona. Funciona bem. Eu estava tentando esconder a idade, mas um ano só não adianta. Olha, quem está lá no fosso... Ah, está com um fã, a Dedé. A Dedé é a nossa multiartista também, apresentadora, baterista. E agora está com uma pergunta. Exatamente, Tite. Eu estou aqui com um fã que quer mandar uma pergunta para o Titãs. A palavra é tua, cara. Eu queria perguntar se eles pretendem manter o Mário Fabio como baterista do Titãs. Porque ele toca demais. Um abraço todo do Titãs. Foi um show excelente aqui. Valeu. Toca muito mesmo. E aí? Ele quer saber se... Chamar Débora, eu acho. Não entendi. Eu sou um cara que eu enxergo bem e ainda consigo escutar. Ele... Ele... Eu... Claro. Ele disconde. Eu acho que... Eles perguntaram se a gente pretende manter o Mário Fabio na bateria. E eles, não é ele? Não, imagina, né? E claro que sim. O Mário é um cara que entrou muito bem na banda. Já está há três anos da banda e tem acrescentado muito. E eu acho que, assim, a gente está junto há 31 anos e o Mário está há três. A gente está compondo um material novo. Ele está se integrando na banda. Mas ele é um cara que... Ele é da banda. E tomara que fique para ser. Agora, esse... Enquanto a banda durar, que não é para ser. Esse monte de divergências que rolam durante o processo criativo de vocês, durante uma conversa. Imagina que um ponto importante para manter o casamento longevo de vocês são os projetos paralelos. Que aí vocês ficam lá, cada um no seu cada qual, escrevendo um livro, compondo, fazendo... Não enche o saco um do outro. É. Em que ponto isso acrescenta para o Titãs? Eu acho que é verdade o que você falou. Eu acho que é uma maneira de cada um poder se realizar individualmente. Porque o grande problema das bandas é a questão de você não conseguir realizar a sua individualidade totalmente. Isso é uma coisa mais legal das bandas também, né? Isso que... A química do coletivo e tal. Então, a gente descobriu ao longo do tempo. Eu acho que quando o Arnaldo saiu, ali no começo dos anos 90, a gente começou a perceber que a gente ia ter que abrir espaço para poder realizar coisas individualmente. Isso acaba deixando a gente, acho que, até mais fortalecido para o trabalho em grupo. Seria tipo um casal que dorme em quartos separados, às vezes, e o cara vai jogar videogame. Não, e dorme em... A gente não é tão aberto. Dorme em cama junto, mas às vezes dá uma escapada, dorme um dia fora de casa. Nada muito sério. Você sabe que não é a mesma coisa, porque eu vivo dizendo por aí que banda não tem nada a ver com família, com essa coisa que as pessoas falam. É uma relação menos fraterna, mas de muita... Como é que eu vou falar? Como é que eu falo? De muita cumplicidade. Então, eu acho que é mais parecido com uma tribo, entendeu? Então, eu acho que você pode caçar em outras paragens também. Eu, por exemplo, acho que todas essas coisas solo, paralelas, são válvulas de escape, entendeu? E que acho que podem enriquecer o nosso trabalho, mas não necessariamente. Eu, por exemplo, fiz um trabalho, e tenho que falar aqui com o Beto Lee, porque fiz um clipe com a sua mãe, que muito me honra, e todos nós somos muito fãs da Rita Lee há muito tempo. Eu acho que ela talvez seja a pessoa que mais tem influenciado a minha maneira de enxergar a música. É uma pessoa corajosa, como figura pública ela também é, eu admiro ela incondicionalmente. E ela me deu esse presente, que foi gravar comigo e fazer um clipe comigo. Na verdade, ela tem um emprego agora com o back vocal, né? E ela é fã da gente. Ela já disse isso. Ela já tem essa vaga garantida há uns 30 anos. Ela sabe disso. Ela escreveu no nosso songbook, né? Sim. E ela disse isso explicitamente, colocou, a vaga continua aberta pra ela. Olá, hein? Dona Rita. Espero. Não, mas eu acho que são válvulas de escape, como eu estava falando, porque todo mundo tem que dar vazão à sua individualidade. E essa coisa da banda, quando você fala assim, pô, mas eu passei 30 anos da minha vida fazendo isso aqui, e a gente tem um tipo de cumplicidade que eu não vou ter com ninguém mais. Um tipo de respeito, ou de... até pra criar conflito e tal, que com gente que você não respeita, você não cria conflito. E a gente tem. E eu acho isso bacana e quero preservar. Muito massa. Olha, Dedé tá com outra pergunta. Dedé, Zita, tá. Meus queridos, meus ídolos do Titãs, estavam aí falando sobre esse lance todo de ter banda, como é, isso muito me interessa. Queria perguntar, se seus filhos, assim, tivessem montando bandas, qual o conselho que vocês dariam pra eles, depois desses 30 anos de estrada, onde vocês já aprenderam tanta coisa? Olha, o meu filho tem banda, por exemplo, e, sei lá, eu falo bastante coisa, parece, a princípio, é que não... ele... às vezes, muita coisa ele rejeita, assim, mas eu sei que tá entrando dentro da pessoa dele, coisas da minha experiência, que ele só vai entender vivendo. Acho que não tem um conselho, assim, definitivo, tem que viver. Acho que banda é a vivência, não tem muito como aprender, é a estrada. Agora, nossos filhos, eles cresceram no Marins, na convivência, nessa grande família, nessa tribo, como disse o Brito, né? Então, eles têm muito isso, isso muito claro, do que que é a convivência, do esforço que é preciso fazer, do profissionalismo e tal. Eu acho que essa fica como exemplo pra vida deles, pra qualquer profissão que eles queiram seguir, né? De gana, de ir atrás daquilo do teu sonho, né? E de se realizar. Mas vocês acham que é mais difícil, de repente, fazer rock hoje em dia do que quando vocês começaram? Não, eu acho que não. Acho que sempre existe uma dificuldade pra você se colocar, né, botar a tua linguagem. Por um lado, hoje em dia, a internet facilitou muita coisa. Por outro lado, você não tem mais tanto espaço no mainstream quanto tinha na nossa época. Mas eu acho que não é isso que determina. Você tem um trabalho legal e uma convicção, uma determinação de fazer aquilo, em qualquer época, você, né, faz. Ó, e conselho também que serve pra qualquer situação, um conselho atemporal, como as músicas de vocês, muito obrigada, viu? Foi uma honra tê-los aqui no nosso estúdio, no nosso palco lindo. Vida longa!